A derrota de 2 a 1 para o líder isolado do grupo B, o Barro do Garças, foi mais um golpe na conturbada campanha do Alvinegro no Mato Grossense. Com apenas 4 pontos, o misto enfrenta um quadro dificílimo pela frente. O novo técnico Luiz Carlos Barbieri teve o primeiro contato com a equipe nesta segunda-feira. Táticas de ataque e lançamentos foi a forma do treinador para conhecer um pouco do elenco. Barbieri vem no Paissandu de Belém e acredita no projeto maior do misto. Haja otimismo. Quatro contratações já foram fechadas pelo Alvinegro, um goleiro Mauro, que vem do oeste de Itápolis, e dois laterais esquerdos, Cleiton, Dubra e Fabinho, que já se apresentou. Ele e o lateral direito, Parral, foram exigências de Barbieri e do Pará. Pegou o professor Barbieri, chegou alguns jogadores também, então a gente vai tentar ter mais calma, mais tranquilidade para quando aparecerem as oportunidades a gente fazer o gol. O que você percebeu da equipe até agora? Acho que a gente sabe que tem um time bastante rápido, um time jovem também. Então a gente tem que, durante as partidas, trabalhar bem a bola, acho que ter tranquilidade na hora de finalizar. A gente sabe que tem um grupo de qualidade, que não era para estar nessa situação, né? Então, trabalhar e buscar o resultado. Está ciente da situação do misto, está ciente do que o misto precisa de nós e do que nós temos que dar para o misto. E com certeza o torcedor pode esperar muita vontade, muita determinação da minha parte, da parte do palco, e da equipe toda, que a gente dama aí desde sexta-feira e a gente vê a vontade, determinação da equipe. E agora com o Barbieri, o Barbieri vai chegar aí e com certeza vai impor seu sistema de trabalho. E a gente já trabalhamos, já assimilamos, o pessoal que está aí também com certeza vai assimilar. E a gente vai fazer um bom trabalho e, se Deus quiser, poder classificar a equipe do misto aí para a outra fase do campeonato contra o Grasciense. O primeiro desafio do técnico Barbieri à frente do misto já será na próxima quinta-feira, contra o Rec Rondonopoli Esporte Clube em Primavera do Leste. Esse é o segundo jogo do retorno e, a partir de agora, o misto tem que aproveitar ao máximo os cinco jogos que restam nesta fase do campeonato para garantir classificação, uma missão bastante difícil, ou pelo menos se livrar do rebaixamento. Sabemos que o tempo é muito curto, os resultados têm que vir de imediato, o futebol não existe fórmulas mágicas, é questão de você passar confiança para o grupo e buscar os resultados, vencer, vencer e vencer. Nós temos cinco jogos, estamos seis pontos atrás do quarto colocado, então temos que acreditar. Enquanto há essa possibilidade, o grupo está acreditando, o grupo está com confiança. É questão de você fazer um primeiro resultado positivo e dar sequência a isso, buscando aquilo que nos interessa, que é a quarta vaga. Tem alguma carta na manga, Barbieri? Ou seja, já conheceu o nome desse grupo? Como é que é a tua questão profissional em assumir uma equipe num momento como esse? Não, o que foi me passado é um projeto, um projeto a longo prazo e eu aceitei esse desafio. Eu deixei uma equipe classificada em Belém para uma final de campeonato, classificada para a sequência de uma Copa do Brasil, mas o projeto que me passaram é um projeto audacioso e a gente aceita esse desafio. Então vamos trabalhar. Eu confio muito naquilo que eu faço, eu me considero um cara super vencedor e dentro disso você passar confiança para o grupo, o grupo acreditar naquilo que você passa, com transparência, com honestidade e cada um procurando seu espaço. É isso que a gente quer do grupo e o grupo eu tenho certeza que vai corresponder àquilo que a gente está esperando. É uma ideia de equipe contra o Rec na próxima equipe? Vamos esperar. Tem alguns jogadores com alguns problemas, problemas de suspensão, de expulsão que houve. Vamos analisar já a partir de terça-feira, fazer os treinamentos para que a gente possa ter uma equipe ideal.